manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. É sim, é sexta-feira de novo, gente. Uma semana com duas sextas-feiras. Graças a Deus a sexta-feira chegou. Chegou, gente. A gente esperava tanto esse dia. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, Poços de Caldas. Bom dia, Laura. Bom dia, Sul de Minas. Aqui, conta pra mim uma coisa. Conto tudo. Onde você foi pedalar ontem? Fui até um lugar que eu não sei onde termina. Só sei que fomos na Fazenda Chiqueirão e encontrei o Otto. O Otto vai ser o futuro amiguinho do Olavo. Ele é da mesma raça. Um beijo pra ele. Qual que é o nome da raça mesmo? É um galgo italiano. Galgo italiano. Um cachorro que corre mais que uma lebre. Eu nunca vi uma coisa daquela. Ele tava correndo? Muito. Ele queria brigar com dois dog alemão, inclusive. Dá pra ter ideia. Eu vi essa foto com dog alemão. É. É da encrenca que eles são. Sexta-feira, que beleza. Que delícia, gente. Bom demais. O Manhã Show tá no ar até as 11 horas da manhã. Comigo, Laura Tassinari. Com a fera, Paulo Marcelo. Tamo junto. A gente vai encerrando a semana aí com muita informação, entretenimento, diversão e a sua participação, nosso querido ouvinte. Que delícia. Coisa boa, né? Semana com feriado. Já passou. É. Agora, feriado só em setembro. Solamente. O que a gente fica extremamente chateado. Final de semana é dia das pessoas se casarem e eu vou casar pessoas nesse fim de semana. Que é mesmo? Aqui em Poços? É, com certeza. Nossa. Ah lá, mais gente pendurando a chuteira por conta aí de Paulo Marcelo, o único certificado por Santo Antônio verificado com o símbolozinho lá do verificado no Instagram. É, é isso aí. Então vamos falar onde o pessoal consegue acompanhar aí o Manhã Show pelos 90,3 da Bunch FM, Poços de Caldas, Sul de Minas e todo o Leste Paulista também. Ouvem a gente pelas ondas do rádio. Muita gente, muita gente. A gente tá também nos dois canais da TV Plan, canal 47, o HFO 51.1 em HD, pra enxergar aí até as nossas rugas. Rugas que me perseguem nos últimos tempos. Você acompanha a gente também pelo facebook.com.br bandfmpocos, a página da Bande Poços aqui no Facebook e também no facebook.com.br tvplanweb, a página da TV Plan no Facebook. Tem site também, bandfmpocos.com.br, aplicativos de rádio pra você escutar a gente, ou seja, não tem muito como escapar, né Paulo? Não tem pra onde. Não tem como correr. Até sinal de fumaça. Exatamente. A Bande tá no Instagram também, segue lá, arroba bandfmpocos. Tem muito conteúdo legal pra você curtir, compartilhar, comentar, promoções, sorteios, bastidores, enfim, tudo aí do mundo da música. Pode seguir o meu também, arroba Laura Tassinari. Do Paulo Marcelo é o Paulo Marcelo TV e agora tem o Bora Casar Celebrante também. Vai lá pra redão, confere no trabalho de Paulo Marcelo. Tamo junto. E é isso. Perdemos mais um guerreiro. Perdemos? Sempre. Sempre. 35-99-979-5825 pra você mandar aquele salve aqui pra gente. Ontem foi um domingo meio chateado pro São Paulinos. Domingo, só que quinta, né? É. É um domingo. Ontem tava igualzinho domingo. Tava parecendo domingo mesmo. E o duro é se acordar achando que é segunda, mas é sexta. Aí já dá aquela confusão, né? Nossa, foi o que aconteceu comigo, inclusive. Né, Paulo Marcelo? Que chegou tipo nos 45 do segundo tempo. Eu tava no trânsito. Tinha um cara, aliás, eu quero dizer aqui que nesse momento eu estou odiando ele. Ele pilotava um Honda Fit e na frente um Polo. O Polo, você sabe que é o carro aí preferido dos irmãos, né, Mel? Os irmãos, né? Tem um Jeep também que nasceu, né? Eu também. O Jeep tem que ter um copinho. Qual que é o nome daquele copo? Copo Stanley. Copo Stanley. Olha só, atenção. Se você usa copo Stanley, chaveiro Jeep na cintura. E joga beat tênis. Joga beat tênis. Você é verificado pelo Jorginho. Usa bermuda, sapatinho. Dockside. Dockside. Camisa por dentro, um pullover pendurado nas costas. Maravilhoso. Você tá na moda. Você vai estrelar a próxima campanha, pode ter certeza. Perfeito. Ô, gente, vamos falar aí dos aniversariantes do dia? Tem muitos, Laura. Tem. Quem seria? Você tem aniversariantes, amigos, parentes, conhecidos fazendo aniversário hoje? Amigos. Ei, meu... Amigos. Amigos eu não tenho que faz aniversário hoje. Meu tio Alberto fez aniversário hoje. Hoje eu tenho uma amiga também, a Rejane Rampazzo. A Danila, lá de Araraquara. Olha só, hoje também é aniversário da Ana Chaves, a melhor professora de história que rola aí em toda a PUC. Deixa eu ver quem mais. Ah, vamos lá pros famosos? Você tem aí os seus, Paulo? Não tenho. Não tem? Não tenho. Então vamos lá. Hoje a gente tem atrações internacionais, já começando aí o nosso bloquinho, sempre do mais novo. E aí a gente vai acendendo. Isso. Gostei disso. As idades. Gostei disso. Hoje é aniversário dele, rapper, produtor musical, compositor, considerado um dos artistas mais influentes de toda a sua geração, além de um dos maiores rappers e letristas de todos os tempos. Eu falo dele, Kendrick Lamar. Tem um nome chique, né? Muito bem. Kendrick... Lamar. Lamar. Você vê que o cara tem um americano e tem um pedacinho ali de... Uma coisa, uma quebrada latina. Uma calienta, uma coisa calienta ali, né? Kendrick Lamar. O cara vem com, né? Já tem nome de celebridade, né? Vem com peso. Não adianta. É diferente de Paulo Pereira, por exemplo, no meu caso, né? É uma coisa pop. É outra. Ah, é bom demais. É isso. Gente, Kendrick Lamar hoje completa 35 anos e deve ter aquele festão lotado de celebridades. Vai ter muita gente lá. Que a gente gostaria de participar. É, eu imagino que sim, né? Hoje também é aniversário dele, ator norte-americano. Filho também do ator conhecido pelo papel do padre Damon Carras em O Exorcista. E também em O Exorcista 3, Jason Miller. Eu falo dele, Jason Patrick. Completa hoje 56 anos. É um baita de um ator, hein? Ator gato. Manda muito bem. Não, e o pai também, né? Maravilhoso, né? Sim, com certeza. E ele é a cara do pai. Com certeza. Então, se você lembra do padre lá do Exorcista, você lembra aí do Jason Patrick. É, o pai dele é o que fez Jason também, né? Todas as erdições do Jason. Aquilo que me apava. Não é? Não. Foi errado? Ah, pá, eu achei que era. Hoje também é aniversário de Chico Pinheiro, jornalista, apresentador do Bom Dia Brasil. Futuro presidente do Clube Atlético Mineiro. Ele é. Ele é atleticano, né? Ele é atleticano, né? Ele é atleticano, né? Diz que assim que ele se aposentar, ele vai se candidatar a presidente do Atlético. E tá quase, né? Na última eleição do Atlético, ele pegou o voo do Rio. Ele foi só pra votar e voltou. Foi pra BH e voltou. E você sabe que ele é gaúcho, mora em São Paulo. Hoje ele é gaúcho, mora em São Paulo, mas é apaixonado por Belo Horizonte. Que coisa, olha só. Ele é querido, né? Pelo Atlético Chico, que tá flertando com a Band. Olha só, hein? Eu acho que logo, logo, o Chico Pinheiro deve tá aí... Na verdade, Paulo Marcelo, vamos combinar uma coisa que o último que sair da Globo vai apagar a luz e acabou, né? Porque o Chico é daquela leva, né? Dos jornalistas que recebiam salário acima de 100 mil, né? E a Globo, ela tá realmente reformulando o quadro. Ela tá derretendo. Era ele mais três só, né? Faltavam ele mais três. Tirando ali, claro, o William Bonner, né? A galera ali do Jornal Nacional que tem um salário acima da média também. O Chico era um dos veteranos que recebia acima também dos 100 mil reais. Que grana, hein? Mas é um cara muito bem, né? Ele é querido em todos os setores da Globo, né? E hoje ele completa 69 anos. Foi casado com Carla Vilhena. Verdade, maravilhosa, né? Maravilhosa. Fez aniversário essa semana, inclusive, Carla Vilhena. Mulher linda, Carla Vilhena. É mesmo? Fez, fez um festão em São Paulo também. Ah, então hoje vai ter festa de novo com aniversário de Chico Pinheiro, né? Grande Chico. Hoje também é aniversário dela uma super atriz, eu sou fã. Ela já fez participação na Grande Família, Sai de Baixo. E ela tá na novela de agora, filmada aqui em Poços de Caldas, Além da Ilusão. Ela faz o papel da santa, eu tô falando dela, Arlete Salles. Ótima, meu Deus. Maravilhosa. Ela que foi a Copélia, com o seu famoso bordão, prefiro não comentar. Isso mesmo. Maravilhosa, Arlete Salles hoje completa 80 anos. 80 anos? 80 anos. Ela é boa. Ela é maravilhosa. É também aí das últimas atrizes da faixa dela aí também, né, Paulo? Já perdemos um monte aí delas. Sim. Mas tá aí. É uma galerinha dela aí que já... É, então. Já passou dessa pra melhor, né? Eva Vilma. O Paulo Bete tá viva ainda, né? Tá. Mas ela já teve umas duas ou três amigas aí que já se foram, né? Faz parte do ciclo vital, né? Hoje também a gente teria um aniversariante que já não está mais entre nós, completando 71 anos. Eu tô falando dele que começou a carreira como costureiro no final da década de 1950, se consagrou a nível nacional na década de 70. Já em 1980, junto com a moda, ele começou a carreira na televisão como apresentador, passou por diversas emissoras, teve fama de polêmico, contraditório, sem papas na língua. Quem, quem, quem? Adivinha de quem eu tô falando? Quem, quem, quem? Uma pessoa que é ligada com a moda e é ligada com a TV, é óbvio que eu tô falando de Clodovil Hernandes. Esse cara manda muito bem, viu? Ele era um cara muito autêntico, né? Ele é muito bom. Você sabe que ele já sofreu vários processos, já foi demitido, assim, seguidas vezes por conta de falar as coisas sem ter filtro, né? Exatamente, e a casa dele segue deteriorando lá em Ubatuba, né? É, lá. Sem deixar descendentes nem herdeiros, Clodovil registrou no testamento a vontade de doar seu patrimônio pra criação de uma fundação beneficente pra ajudar meninas carentes e abandonadas. Em 2011, foi criado o Instituto Clodovil Hernandes pra preservar a memória do artista. Em 2019, 10 anos depois da sua morte, os bens do espólio, incluindo 3 milhões e 700 mil reais, continuavam bloqueados na justiça por processos e reivindicações. Ele que tem uma casa icônica em Ubatuba, né? Exatamente. Essa que o Paulo disse aí que continua deteriorando, a casa tava fechada, sofrendo várias invasões. É, tem uns meses que eu passei lá e a casa tá do mesmo jeito, não, né? Tá no mesmo lugar, é óbvio, né? Mas ela tá mais deteriorada ainda, abandonada, que dó, né? É uma mansão, né? Dó demais. No alto da montanha, linda a casa. Pois é, aí tá, vamos esperar pra ver, né? Quantos anos mais vai levar isso aí? Talvez daqui uns 10 anos a gente consiga ter uma resolução. É. Mas coitado do Clodovil, né? Nem mereceria saber que as coisas estavam desse jeito que estão, né? Eles conseguiram tirar as obras de arte, né? Tinha muita obra de arte dentro da casa, né? Eles conseguiram tirar pelo menos, porque senão os vândalos trocariam em troca de craque e por aí vai, né? Meu Deus do céu, pega uma obra de arte de milhões e troca por duas pedras de craque de vintão. Mas era um cara legal, e toda entrevista dele rendia muito, né? Rendia muito. Clodovil aí que tem frases icônicas, né? E aquela figura também que a gente vai lembrar com muito carinho. E se hoje for seu aniversário, ouvinte, telespectador, internauta do Manhã Show, aquele abraço pra você, feliz aniversário. Pode mandar pra gente aí convite, fazer uma marmitex com os restos mortais da festa. Daqui a pouco que é almoço, né? É, brigadeiro e tudo mais. Brigadeiro, pode mandar. Coxinha. Aquele pedaço de bolo generoso de pelo menos dois dedos de largura. Quem não gosta de um cocrete? Ai, que delícia. Isso é bom demais da conta. Gente, é isso. Nesse clima gostoso, a gente vai de música em intervalo. Daqui a pouco tem mais Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Band FM. Band FM. Band FM. Band FM. Precisam aí de estrutura, né? Então vou falar pra você do Arraiá de preço baixo lá do VN Autosserviço. Cabe lá, inclusive. Cabe. Cabe lá. Interessantíssimo. Ofertas da semana. Papel higiênico milibianco, 60 metros, leve 12, pague 11, de 16,31 por 13,99. Tem a toalha de papel Yuri Fit, duas unidades de 5,49 por 13,99. Ofertas válidas até o dia 19 ou enquanto durarem os estoques. As melhores ofertas com os menores preços são lá no VN Autosserviço. Aperto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Aproveita pra seguir o VN nas redes sociais, arroba VN Autosserviço. Pra ficar por dentro das ofertas diárias, além de muitas novidades, VN Autosserviço. Preço baixo. É lá. Bom demais da conta, hein? VN Autosserviço. Está ali na Avenida João Pinheiro, 2345. Eu passei lá. Você passou? Ah, eu passei. Você sabe que agora tem uma padaria lá no VN, né? Tem, tá top, hein? Maravilhosa. Inaugurou agora, no comecinho do mês, uma padaria maravilhosa. É, isso aí. Lá no VN. Gente, vamos falar um bloco aqui todinho de polêmicas, escândalos, brigas, separações, rompimentos, traições, enfim. Casos de família. Eu tô falando dele, o ex-jogador do Corinthians, Jô. Agora envolvido aí nesse escândalo de traição nos últimos dias, depois que a influenciadora Maiara Kideroli anunciou que estava grávida do atleta enquanto ele estava casado com Cláudia Santos. Na quinta-feira, ontem, agora a ex-mulher de Jô foi até as redes sociais afirmar que esse não é o primeiro filho que ele teve fora do casamento. Já são cinco. O Jô é um cara fértil, né? Impressionante. Que coisa, né, gente? Através de um vídeo publicado no Instagram, a Cláudia contou que essa não foi a primeira traição do jogador, que ela chegou até a acreditar na mudança dele, né? E disse que o filho da Maiara não é troféu pro Jô, porque o Jô tem cinco filhos fora do casamento, disse ela, e que é uma repetição do que ele sempre fez. Ela ainda falou que chegou a acompanhar um dos filhos no exame de DNA. Olha que coisa polêmica. O Jô e a Cláudia estavam juntos há quase 16 anos, mas se separaram aí depois que a traição com a influenciadora foi confirmada. Rumores começaram na terça, dia 14. O casal chegou a negar em nota ao jornalista Léo Dias que o filho da Maiara seria do atleta. O Jô disse que estava indignado, que não tinha cabimento, que as pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu quando ele foi despedido do Corinthians, né? Porque enquanto o time dele perdia, né? Ele estava fazendo um pagode em uma localidade lá de São Paulo. Inclusive, Paulo Marcelo, não só o Corinthians estava jogando e perdendo, como o jogo estava sendo transmitido no telão, no local onde o Jô estava tocando percussão no pagode. Ele estava assistindo o jogo, inclusive. Isso. E lá, ó, no pagodinho, só no pagodinho, o Corinthians levando um ferro no telão pra todo mundo ver. E aí ele falou que as pessoas estavam querendo se promover, que não tinha um fundo de verdade nisso. E ele ainda se manteve à disposição pra fazer um famoso teste de paternidade. A Mayara, claro, não gostou do que foi dito na declaração do Jô e foi pras redes sociais, porque você sabe que ali é a lavação de roupa suja, né? Aí começou. Exatamente. Ela disse, vi o pai do meu filho disponível pra fazer um exame de DNA como se ele não soubesse que ele é o pai do meu filho, disse ela. E ela ainda acrescentou que negou a história a pedido do próprio jogador que eles não estavam mais juntos quando o Jô voltou a ter um relacionamento com a Cláudia. Que bafafá. É, já não é. Essa aí é a influencer. Essa é. Já não é a primeira vez. O Jô, ele já tá chegando no finalzinho da carreira, né? O Jô já tem muita grana, né? Mas agora se for ficar pagando pensão pra essa filharada aí... Pra cinco filhos, eu vou falar uma coisa. Uma hora... Não, agora já são seis, será? Ou são cinco? É. Tem que ver o que vai desenrolar isso aí, né? Quando o Jô jogou no Galo, morou em BH durante três anos também, e ele fazia a parceria com o Ronaldinho Gaúcho, né? Eles eram os líderes da balada, mas eles ganhavam muito títulos, né? Então a torcida não cobrava muito. Mas o Jô foi pego em várias baladas também, em BH, a esposa dele se pronunciava sempre defendendo ele. Ela é parceira. Mas chega uma hora que não dá mais, né, Laura? Chega uma hora que não dá mais, né? Mas é aquela velha história do jogador, o Jô, ele foi o jogador mais novo, né? Do Corinthians, ele começou no Corinthians, né? A estrear pelo profissional com 16 anos, foi vendido muito novo, foi pra Europa, fez muito dinheiro, né? Voltou, rodou aí os clubes do Brasil e... Acho que essas coisas sobe pra cabeça, né, Paulo? Sobe, não tem estrutura psicológica, né, pra isso, né? E o cara, não adianta, né, Laura? O assédio é muito grande em cima desses caras, tem grana, o assédio em cima deles é muito grande. É claro, ah, o assédio é grande, né? Isso é normal até, mas não tem cabeça, não tem estrutura pra aguentar. E aí dá no que dá, né? E aí rolou toda essa confusão, a ex-esposa deu mais detalhes da separação nas redes sociais, falou que não quer mais nem tocar no assunto, disse ela que ninguém casa pra separar, que ela vem de um lar tradicional, onde nunca faltou amor e união, os pais ficaram juntos até que a morte os separou e ela disse que seria, que com ela ela pensou que não seria diferente, né? Que ela sonhou com o casamento, com a formação de uma família, até que a traição desmoronou a estrutura e eles deixam de ser um casal. O Jô e Cláudia são pais de Pedro, de 8 anos e Miguel, de 5, fora as filharadas do Jô aí, fora do casamento. É o Jô, coelho, praticamente um coelho, ele se reproduz a cada 3 meses. A gente já sabia que isso aí ia dar B.O., né, Paulo? É isso. Porque quando começa, onde tem fumaça, gente, vai lá dar uma verificada porque tem fogo e... é isso. O Jô que é lá de Itaquera. É. É. Baita do jogador. É, Jô. Ô, Paulo, vamos falar da ArtPel? Vamos. Vamos falar da ArtPel. Tem arraiar lá, é isso? Todo lugar tá tendo arraiar, da ArtPel tá tendo um super arraiar de ofertas maravilhosas pra você, a manja da papelaria. Bota preço baixo nisso. Bobina pra PDV 80x40, a caixa com 30 unidades, de R$159,90 por R$149,90. Descontaço. Lápis de cor soft, é aquele metalizado da Fiber Castel. Lançamento, hein, Paulo? Tá top, viu? Maravilhoso. De R$42,90 por R$39,90. Caixa surpresa ArtPel, é um box de R$239,90 por R$229,90. Esse aqui é aquele que te surpreende. Vem vários produtos dentro. Isso mesmo. E aí você vai abrindo e vai ficando feliz com tudo que você vai vendo. Festa Junina na ArtPel, Assis 674, Rio de Janeiro, 121. Dá pra comprar uma caixinha aqui bacana na imagem. Compra no Zap, 984-68-3888. Tem que ser ArtPel, você também. Pode seguir ArtPel também nas redes sociais, arroba ArtPel Papelaria, pra ficar por dentro aí de todas as novidades, os lançamentos mundiais chegam na ArtPel. Tem mais BO, gente. Gente, Simone e Simária. Já tava rolando o bafafá desde que a Simária chegou uma hora e vinte atrasada num show que as duas estariam fazendo em Caruaru. Uma hora e vinte? Uma hora e vinte. Ela disse que passou mal, não conseguiu pegar o avião. Aí depois ela melhorou, chegou no show. A Simone já tava despedindo dos fãs quando a Simária chegou. Aí ela quis cantar mais algumas músicas. Enfim, ninguém deixou de notar o climão. Até que o marido da Simone foi pro Instagram e fez um post falando de caráter e essas coisas todas. Aí o que aconteceu? Vem a Simária e dá uma entrevista pro maior fofoqueiro da televisão chamado Léo Dias. Léo Dias. É. Léo Dias ficou desconcertado durante essa entrevista também, né? Pra desconcertar o Léo Dias. E a Simária abriu o jogo e a gente percebe nessa entrevista o quanto ela tá precisando de ajuda. E aí ela anunciou ontem, dia do aniversário dela, que ela vai fazer uma pausa na carreira. Num comunicado divulgado, ela disse que por recomendação médica, ela vai precisar se afastar dos palcos pra cuidar da saúde. Toda a agenda de shows vai ser cumprida pela Simone, que inclusive já começou a cumprir, né? Na quarta-feira, ela falou aí sobre a relação da irmã nessa entrevista pro Léo Dias. O bate-papo acabou repercutindo demais. Ela falou sobre a discussão que ela teve com Simone durante a gravação do programa do Ratinho. As tretas já começaram lá no Ratinho. Teve essa treta então mesmo? O programa teve que ser interrompido. Que que é isso? É, a coisa tá feia. Foi ao vivo a discussão? É, na época a apresentação musical da dupla teve que ser paralisada depois de um desentendimento entre as irmãs. A Simara explicou o motivo da discussão, classificou o episódio como o grito de socorro dela. Era um DNA isso? Quase. Quase. Ela falou que a parte do Ratinho foi o grito de socorro. Ela disse que tudo que ela ia fazer, ela era recriminada pela Simone. Ela disse, você tem noção do que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Que isso! É, disse ela que a Simone repreendia tudo. Mas na verdade a Simone sempre levou tudo nas costas, né? Ela é a que toma frente. Ela é a cabeça do negócio. Segundo a cantora, as diferenças entre ela e a irmã seriam o combustível das brigas. Ela ainda desabafou sobre as comparações que costuma ler e ouvir sobre as duas. Diz que o brasileiro tá acostumado a dizer que o bonzinho é a vítima. Ela disse que ela não é comparada com a Simone o tempo todo. Claro que ela é. Diz que a Simone é incrível e ela se considera uma desgraça. Que que é isso? É, então assim, ela tá muito abalada psicologicamente, né? Ela também explicou aí o fim do casamento dela com o espanhol Vicente Esgrig em agosto do ano passado. Diz que perdeu a admiração que as vidas deles eram diferentes demais, né? Que a vida dela tava uma bagunça e enfim, já não tinha mais como... Ela separou, né? E aí tiveram trechos dessa entrevista que, assim, viraram bombásticos, né? Ela falou muito aí da Simone e a Simone acabou subindo ao palco na Festa do Tomate em Partido Alférez, no Rio de Janeiro. E se apresentou sozinha pela primeira vez desde o afastamento aí da irmã. Ela falou sobre a falta da irmã, confessou que talvez tenha exagerado nos cuidados que tinha com a Simária, né? Ela disse, alegria estar com vocês nessa noite. Vocês sabem que a Simária teve que ser afastada dos palcos. Confesso pra vocês que pra mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado, porque irmão cuida, irmão ama e irmão protege. Eu acho que a Simone, ela sempre centralizou muito nela a responsabilidade por tudo que tinha ali da dupla, da carreira das duas, né? Sempre tem um líder, né, Laura? Sempre tem. É. E aí eu acho que a Simária acabou não encarando muito bem, né? Não deu aquela engolida muito aí. E a Simária ia ganhar um parabéns aí no show pelo aniversário de 40 anos. E a produção do evento preparou até um bolo de chocolate com beijinho personalizado, com uma bonequinha representando ela. E a Simone cantou parabéns com o público e acabou aí indo às lágrimas nesse show na Festa do Tomate. Eu fico com pena, sabe? Porque é uma carreira tão maravilhosa, né? E que isso aí deve envolver muita coisa. Imagina, não é fácil. Ó, você trabalhar com alguém que não tem laço familiar já é difícil. Já é complicado. Agora você imagina você trabalhar com família, com irmão. Obviamente, gente, irmão briga, todo mundo se desentende. Só que por causa delas, elas são figuras públicas, né? Elas não se desgrudam, né? O tempo todo. E tem o estresse da viagem. Ah, é legal viajar. É, mas você vai viajar todo dia. Essas meninas, a agenda delas é lotada. Não, e outra, sem contar que ali em cima do palco, o desentendimento não pode passar pro público, não. Exatamente. Né? Você tem que tá entrosado. Tem que ter sintonia. Vocês têm que tá no mesmo clima ali. E, enfim, não sei se elas iam conseguir levar essa situação por muito tempo até essa separação aí definitiva. Que coisa, né? Talvez seja o fim da dupla, viu, gente? Será? Eu acho que elas vão esperar aí o... Tem que tirar férias, tem que dar uma descansada. Ah, mas aí na hora que fica longe, vê o tanto que tá bom. Preciso de férias. Precisamos. Galerinha, é isso. A gente vai de música, intervalo. Daqui a pouco tem giro de notícias aqui no Manhã Show. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM! Manhã, viu? Eu estou um pouco louco. Tava bem frio. Você tava bem louco, né, Paulo? Porroquinha que eu engoli poeira ontem, é isso. Normal, normal, normal. Agora em Poços de Caldas, 18 graus. Já, já começa a fritar, gente. Você morre lá fora, né? É verdade, é bem isso. Tão calor que tava. Ô, gente, vamos falar da Maya Kids. Papais e mamães precisam conhecer essa loja maravilhosa que tem roupas e acessórios infantis do 0 ao 10. Enquanto os pais fazem as compras, as crianças ficam bem tranquilas se divertindo na brinquedoteca dentro da loja. Passe por lá e garanta um look quentinho pro seu baixinho com ótima qualidade e o melhor preço. Lá tem calças de moletom por R$ 29,99. Blusas de moletom por R$ 29,99. O conjunto de soft R$ 39,99. E também tem conjuntos de moletom da Brandilha e por apenas R$ 69,99. A Maya Kids fica ao lado da Maya Viagens na rua Pernambuco 664, aqui no centro de Poços. WhatsApp da Maya Kids, 988-55-0828. Pode seguir o Instagram também, arroba mayakids.modainfantil. Lá tá cheio de novidades, lançamentos, as tendências da moda pros pequenos. Maya Kids, qualidade e preço baixo, você só encontra lá. Boa! Bora fechar negócio com a equipe Maya, hein? Manda bem, manda bem. Fazer um giro de notícias? Bora girar? Repercussão, hein? Ixi, meu Deus. Notícias. Ozoneita Costa, um dos suspeitos presos pelo desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, no Amazonas, confessou os crimes à Polícia Federal na quarta-feira. Segundo os jornalistas que fizeram as reportagens ali, o homem admitiu que ele e Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, mataram os desaparecidos. Bruno e Dom teriam flagrado Ozonei e Amarildo numa pesca ilegal de Pirarucu, enquanto o jornalista fotografava a cena. Então a dupla teria sido rendida pelos suspeitos, levada pra uma vala na região do Vale do Javari, na Amazônia. Eles teriam sido mortos no local no último dia 5, mesmo dia que eles desapareceram. Exatamente. No domingo, né? De acordo com o relato, os corpos foram decepados, esquartejados e incendiados. Agentes da Polícia Federal levaram Ozonei pra apontar o local do crime no início da tarde de quarta. A corporação deve falar aí, né? Ainda muito sobre esse caso. Indiciaram o Ozonei e o Amarildo pelo assassinato. Eles já tinham sido presos no decorrer das investigações. Ainda tem a suspeita de que outras pessoas tenham participado das mortes de Dom Philips e Bruno. E acho que mais cinco pessoas, viu, Paula, acabaram sendo indiciadas. A esposa do Dom Philips informou que os restos do marido e do indigenista foram encontrados. Já tinham sido encontrados os restos de corpos, né? Estavam ali aguardando os exames, a perícia, pra poder confirmar ou não. Mas a gente já tinha aí essa noção de que algo de bom não poderia ter acontecido, né, Paulo? De maneira alguma. É, eles foram corajosos, antes de mais nada, de estar sozinhos naquele local. Aquele local é um local realmente perigosíssimo, né? Principalmente para o Bruno, que era um cara que, nos últimos tempos, vinha com um projeto muito legal naquela área. Legal nem pra quem defende a natureza, né? Você lembra daquelas balsas que foram queimadas? Teve a ação da Polícia Federal, né? E quem coordenava aquilo era o Bruno, né? E aí, do nada, tiraram ele da coordenação. Teve uma pressão muito grande, até hoje não se sabe por quê, né? Ele é um funcionário federal, inclusive, um servidor federal. E aí tiraram ele das investigações. Foi no momento que ele optou, depois de uma ou duas semanas, se afastar dos trabalhos. Ele pediu lá uma licença não remunerada, de dois anos, e estava fazendo esse trabalho solo, né? Junto lá com o Dom. E aí, deu no que deu, né, gente? É, de acordo com o jornal The Guardian, a família de Dom Philips foi informada pelo embaixador brasileiro, no Reino Unido, da descoberta dos corpos, né? Ele não descreveu a localização, disse que foi na floresta, que estavam amarrados a uma árvore e ainda não haviam sido identificados, disse Paul Sherwood, cunhado de Dom Philips. Na sexta-feira, dia 11, a Polícia Federal já tinha apontado, e a gente até trouxe pra vocês aqui, que haviam sido encontrados materiais orgânicos aparentemente humanos no Rio Itaqui, próximo ao porto ali de Atalaia do Norte. Os dois acabaram sumindo, mais ou menos ali naquela travessia, entre as comunidades e Atalaia do Norte. As buscas estavam concentradas numa área abaixo da comunidade Cachoeira, em Atalaia do Norte. Pra reforçar a procura, o governo do Amazonas enviou bombeiros, policiais civis, militares, além dos voluntários, né, que tiveram também relatos de sinais de escavação nas margens do rio Itacoaí, local onde Pereira e o Dom Philips foram vistos navegando. E aí, Paulo, os restos mortais que foram encontrados no local das buscas, né, chegaram numa aeronave da Polícia Federal no aeroporto de Brasília ontem, no final da tarde, era 6h34 da tarde, comecinho já da noite, os corpos chegaram em caixões que foram carregados por policiais federais, entre eles o diretor executivo da instituição, o Sandra Velar. Eles são periciados a partir de hoje pelo Instituto Nacional de Criminalística no setor policial sul. Então, é isso. É muito triste, mas, né, já era desesperada na hora. A gente já sabia. Estava só aguardando, né? Os resultados das análises vão sair em até 10 dias. A polícia também deve apontar qual foi a causa da morte, se bem que os acusados já falaram aí dos horrores, né, que foram feitos aí contra os dois. Os peritos vão fazer exames de DNA pra comparar os vestígios da genética de familiares de Bruno e também do Dom Philips. E também poderão ser feitos os exames da arcada dentária, já que os corpos estão em estágio avançado de decomposição. Então, quer dizer que eles estavam amarrados em uma árvore, é isso? Pelo visto, sim. Ô, Laura, agora, tem que chegar, e aí a gente não sabe, né, o Amarildo, né, que tudo indica foi ele, porque o pessoal até viu ele andando, né, numa lancha lá armado. São irmãos, né? Ele e o Ozenei são irmãos. O Ozenei pegaram ele na casa dele, inclusive, né? Foi. Tem que saber quem que mandou, né? Porque o Amarildo não ia... O Amarildo, ele é tido lá como, né, um matador de aluguel naquela região. Tem três pessoas também sendo investigadas, suspeitas de terem participado desse crime. O Amarildo já fez uma reconstituição com eles, né, naquele dia. Ela é uma pré-reconstituição. E agora, tem que saber quem que mandou matar, né? Porque o pedido não começa ali no Amarildo. O Amarildo, ele é apenas uma pessoa, né, que foi usada pra dar fim a essa história. Mas agora, quem que mandou? De onde que veio esse pedido? Será que ele vai falar? Né? E aí que tá a história, né? Agora fica o trabalho da polícia. É, e o duro é que agora a polícia vai fazer as apurações pra ver se tem relação da atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas ali na região. Obviamente sim, né, gente? Porque a motivação do crime ainda é incerta, mas todo mundo já suspeita de porquê, né? É, segundo a maior terra indígena do país, o Vale do Javari é palco de conflitos típicos da Amazônia, também desmatamento, o avanço do garimpo, além da pesca ilegal e o tráfico de drogas. É, o trabalho deles não era voltado, né, pra investigação de drogas, assim. Era pra localização. Pra questão, né, de pesca e desmatamento, né? É. Mas isso, de certa forma, atrairia pessoas pra aquele local pra atrapalhar principalmente quem atua no tráfico, né, Laura? A gente sabe que onde tem traficante, eles não gostam que a polícia vá. Então, né, é uma história aí pra ser resolvida agora, esclarecida, né? Que rolo, hein? É. Falar de Covid, o Brasil registrou ontem, quinta-feira, 148 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 668.892. A média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 149. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 59% e indica tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença pelo sexto dia seguido. Acre, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins não divulgaram seus boletins até as 8 horas da noite de ontem. Alagoas, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe não registraram mortes em 24 horas. Não registraram? Não. A gente vê alguns estados aí já há algum tempo sem registro nenhum de morte. O Acre, inclusive, além de não registrar morte, tem semanas que ele não registra casos novos também. Exatamente. Sigamos o exemplo do Acre. Exatamente. O concurso 2491 da Mega Sena não teve vencedores. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo na noite do dia 15. Com o resultado, o próximo concurso deve premiar cerca de 60 milhões de reais. Eita, meu Deus! Maravilhoso, hein? Dinheiro é bom demais. As dezenas sorteadas foram 22, 29, 38, 43, 48 e 53. Segundo a Caixa, 83 apostas acertaram a quina e vão levar 53.600 reais e 57 centavos cada uma. Quais são os números? 22, 29, 38, 43, 48 e 53. Não joguei nenhum desses. Aliás, não joguei nada, né? 6.198 apostas acertaram a quadra e vão ganhar 1.025 reais e 41 centavos cada uma. Caramba! Ai, ai! Pra mim já tava bom, viu? Já fazia aí um finalzinho de semana. Nossa, Laura! Eu confesso que eu tô precisando do prêmio desse, viu? 50 milhões, 60 milhões. Agora 60 milhões. Boa sorte pra quem for jogar, hein? Bom, é isso. A gente encerra o giro. Mas não sem antes falar da Maia Viagens. Eba! Ai, que delícia! A Maia Viagens e Turismo vai facilitar a sua programação de férias, oferecendo passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros, além de todo o processo pra passaporte visto, tudo pra você conhecer os lugares mais incríveis do Brasil e do mundo. Agora sim, ficou muito mais fácil viajar. Anota o WhatsApp da Maia, é o 988185740, pra você fazer seu orçamento com toda a praticidade. Pode consultar também o regulamento da promoção da Maia, que vai sortear um Vale Viagem no valor de 2.500 reais. Uh! Ou você pode, então, fazer uma visita na agência. A Maia Viagens e Turismo fica ali na rua Pernambuco, 664, em frente ao fórum. Se você falar ainda que ouviu, a gente falando da Maia aqui na Band, ainda tem aquele desconto super especial. E tem mesmo, viu? Instagram da Maia, arroba Maia Viagens e Turismo, pra ficar por dentro de muitas dicas de viagens, promoções imperdíveis, aqueles destinos maravilhosos, cobiçadíssimos, que com a Maia vai ficar muito mais fácil de você realizar. Maia Viagens e Turismo, o mundo tá aqui! Bora! A licença da Maia. Ai, que delícia! Ainda mais uma agência super tranquila pra te levar pra conhecer o lugar que você sonha. Exatamente! Bora de intervalo! Já, já a gente tá de volta com mais Manhã Show! Manhã Show! Band FM! Band FM! Band FM! Band FM! Se assina a gente, sexta-feira! Graças a Deus! Ai, meu Deus! A gente nem acredita que chegou a sexta-feira depois de um domingo. E ela chega com tudo, né, Laurinha? Ainda bem, né, gente? E aí, qual é a boa do final de semana, Paulo Marcelo, além dos casamentos que você vai fazer? Além dos casamentos, eu vou descansar. Ai, que delícia! Também quero! Preciso disso! Ô gente, 359-997-95825, pra vocês mandarem aquele alô aqui pro Manhã Show. Saudações palmeirenses, Laura e Paulo. Olha a Rosana aí na área! Bom dia, Laura e Paulo! Sextou pra nós! Marconi passando por aqui também! Ó o pessoal do grupo, a Cida, a Dami, o Eduardo, Carlos. Bom dia, meus prezados! É chique, né, falar? Marconi é gente boa! Bom dia, meus prezados! É uma coisa muito chique! Muito, muito, muito mesmo, ó. Bom dia, prezados! Manda sua mensagem aqui pra gente, 359-997-95825. Ô Paulo, vamos falar da Casa Duarte? Boa, hein? Gosto, gosto. Tem arraiar de ofertas também por lá. Olha só que bacana! A Gabinete Madeira, com porta-tempero de 1,50, da Cosimax, tá de R$ 869,90 a vista. Preço bom ou não? Muito bom! R$ 869,90. A torneira Bicamóvel Gourmet Parede, aquela de 1 quarto, R$ 189,90 a vista. Pinox, de 1,50, R$ 269,90. Tanque esmalte sintético duplo, é da marca Rorato, R$ 154,90. Armário pra banheiro com espelheira e pia Rorato Verona, R$ 319,90 a vista. Torneira pra lavatório metal, R$ 56,25. Essa oferta vai até o dia 30, né? Ou enquanto durar os estoques. Não deixa baixar, não deixa acabar. Aproveita, porque lá você tem muita opção realmente. Dá pra parcelar em até 12 vezes nos cartões. Dá pra pedir tudo no conforto da sua casa também, acionando o WhatsApp, que é o 98401-6792. Ou pessoalmente, na Marechal Deodoro, 457 Estacionamento, ali na Francisco Salles, é junto da loja. Tem mais contato, anota aí, 3722-2801-3722-2103. Casa do Arte, a sua casa da construção. Um abraço, pessoal da Casa do Arte. Vamos fazer um giro local? Bora! Band Notícias. A Feira de Artes e Artesanato de Poços de Causas, a FEAR, para o tradicional feirinha lá da Praça dos Macacos. E também a Expo Arte de Rua, ali no entorno das Termas Antônio Carlos, vão funcionar em horário especial, aí nesse feriadão prolongado de Corpus Christi. Ontem, quinta-feira, teve horário especial. Hoje tem também, além de sábado e domingo, das 8 às 16 horas. E já a Expo Arte, das 9 às 17 horas. Na Praça dos Macacos, a FEAR, para uma delas mais tradicionais, já é atrativo turístico, todo mundo já sabe, né? Movimenta a região ali, tem produtos variados, com destaque para tricô, crochê, bordado, madeiras. Aí tem pinturas em tecido, brinquedos, bonecas artesanais, além dos doces caseiros e outras coisas gostosas de comer. Ah, meu Deus do céu. Aquele pé de moleque. O canudinho de leite. Eu gosto do de palmito, você acredita? Canudinho de palmito? Maravilhoso. Peraí, onde tem? Pode ir lá comer, na FEAR. Mas a massa é de quê? É o canudinho normal e o recheio é um creme de palmito. Ah, você tá de brincadeira. É perfeito de bom. Amanhã eu tô lá. Pode ir. A Expo Arte, lá na Feira de Artes e Artesanato, que funciona no entorno das Termas, também é uma excelente opção aí para turistas e para você também. Morador aqui de Poços de Caldas. Lá tem mandalas, bonecas de pano, bijuterias, roupinhas, pet, miniaturas de cristal, peso de porta. Tem produtos em crochê também, fio de malha, biscuit. Enfim, uma série de objetos de decoração, itens para sua casa, vestuário. Muita coisa bacana para todo mundo prestigiar. Horário especial de funcionamento, a FEARP das 8 às 4 da tarde e a Expo Arte das 9 às 5 horas da tarde. Muito bom. Bom, né? Aproveita o feriadão aí, a cidade tá lotadaça de turistas. Excelente. Poços registrou três mortes por Covid na quarta-feira, que foi o último dia de boletim que a gente teve atualizado. As vítimas eram mulheres de 53, 77 e 91 anos. A média móvel de óbitos subiu para 1,14. Na quarta-feira foram 86 testes positivos. A média móvel de casos confirmados subiu para 81,71. Atualmente são 930 pessoas em acompanhamento, 12 internados em leitos clínicos e um em UTI. Os dados são do painel Covid-19, atualizado pela Prefeitura. Provavelmente hoje a gente vai ter uma atualização, incluindo o feriado de ontem e o dia de hoje. Geralmente esse boletim é publicado no final da tarde, né, Paulo? Sim. E aí a gente vai ver os casos reais da Covid aqui em Poços, incluindo o feriado de ontem, que não teve a divulgação do boletim no painel Covid-19. É, ultimamente eles estão trazendo só alguns números, né, eles deixaram de publicar os boletins. Do jeito que as coisas estão acontecendo, né, Laura, acho que a Prefeitura vai ter que adotar novamente. Assim que o Estado tomar essa iniciativa também, acho que o município também deve seguir. Mas os casos têm aumentado. O que está me chamando a atenção é o número de óbitos. O número de óbitos na cidade, ele, ó, está dando a média de um por dia. Se você pegar aí os últimos dez dias, né, tem a média de um por dia. Isso é muito sério. Não, e tem dia como quarta-feira indo a óbito três pessoas de uma vez, né? Exatamente. Hoje não tem aplicação de vacina. Não temos. É porque é ponto facultativo, né? E aí... Não, não tem hoje. Eu acredito que hoje não tem. A Prefeitura divulgou os dados para segunda-feira, dia 20. Ah, então já é. Então é mesmo. Né? Então, segunda-feira, dia 20, vai ter sim aplicação de vacinas. Primeira dose para crianças a partir de cinco anos. Segunda dose para as crianças que receberam a primeira da Coronavac até 23 de maio. E para as crianças que receberam a primeira dose da Pfizer até dia 25 de abril. Tem aplicação de terceira dose em pessoas a partir de 12 anos que já tenham completado o intervalo de quatro meses após o recebimento da segunda dose. Tem aplicação também da quarta dose para pessoas acima de 50 anos e profissionais de saúde a partir de 18 anos que já completaram o intervalo de quatro meses após o recebimento da terceira dose. Eita! Na segunda-feira, a gente lembra vocês novamente aí sobre os horários de vacinação, os grupos que vão ser vacinados. E eu te falo dos locais de vacinação também. Sala de vacina da URCA, das 8 às 17. As UBS Regional Leste, no Estância São José, Regional Sul, no São Sebastião e UBS Jardim Country Club, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. Hoje, então, não tem informação sobre vacinação. Eu acredito que não tem a vacinação, né? Por conta do feriado de ontem. A vacinação retoma na segunda-feira, dia 20 de junho. Bora vacinar! Todo mundo vacinadinho pra reduzir aí esses números e a gente poder realmente voltar a vida à normalidade e sem... sem receio, né, Paulo? Puxa vida! De dar um passo pra frente e dois pra trás com esse negócio de tira a máscara, volta a máscara. Tá todo mundo bem, aí morre mais gente. A gente já não aguenta mais, né? Não aguentamos, não dá mais. Já tá, tipo assim, no limite do limite. Precisamos. Bora de intervalo! Beleza! Música, intervalo! Daqui a pouco a gente tá de volta com as estréias da semana! Manhã Show Bande FM É show! É Bande FM! Manhã Show Bande FM Sexto A sua rádio, do seu jeito, só vem! Vem em mim, sua cesta! Ai, que delícia! Maravilhosa! Ô, Paulo! Oi! Casa Sertaneja Eletro não perde negócio e todo mundo já sabe. Tem novidades, hein? Tá cheio de novidades agora. Tá na Sins Figueiredo. Uhum. Você entrou lá na loja nova. Maravilhosa, hein? Tá linda! E delivery da Sertaneja é sempre muito bom, né, gente? É só acionar o 3722-2751. Esse número é WhatsApp também. Eu já tive essa experiência. É entrega em até duas horas, né? Duas horas. Você compra, aí você vai fazer qualquer coisinha e na hora que você vê, já tá tocando o interfone lá com a sua entrega chegando na sua casa. Isso é entrega, é grátis nos bairros centrais de Poços, pra compras a partir de R$ 49,90. Isso. Tem valores promocionais também pros demais bairros de Poços. Pode criar agora. Quer pagar pelo Pix ou no boleto? Pode também. Tem 5% de desconto. Liga lá, vai. Liga ou chama no zap. 3722-2751. Tem mais de 3 mil itens na loja esperando por você. É isso aí. Só compra com muita segurança, tranquilidade, só na Casa Sertaneja Eletro. Mandam bem demais. Vamos falar das estreias do cinema de ontem. Na verdade, né, que a gente não tava aqui, mas eu não posso deixar de falar que vem aí muito sucesso, vem Lightyear, o filme do Buzz, né? Buzz Lightyear acompanha aí o patrulheiro espacial após ser abandonado em um planeta hostil a 4 milhões e 200 mil anos-luz da Terra, ao lado de sua comandante e também da equipe. Enquanto o Buzz tenta encontrar um caminho de volta pra casa através do espaço e tempo, um grupo de recrutas ambiciosos e o encantador gato-robô também tá lá de companhia, se juntam ao herói. Pra complicar a situação, Zerg, uma presença imponente e o seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com um compromisso misterioso. Pra quem é fã aí dos desenhos animados, as superproduções dos desenhos animados, Lightyear, o filme do Buzz lá do Toy Story chegando nos cinemas. E eu sou fã dele. Olá, eu venho em paz. Eu sou Buzz. Para o alto e além. Ao infinito e além. A Suspeita também estreou ontem nos cinemas. Lúcia é uma comissária exemplar da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, diagnosticada com Alzheimer, começa a articular sua aposentadoria. Durante a investigação do que seria o último caso, ela descobre um esquema do qual ela vira suspeita. Entre os desdobramentos das investigações e os lapsos de memória, a Lúcia agora ainda vai ter que lutar pela sua vida e é ela, Glória Pires. Nossa, esse filme promete, hein? Maravilhoso. E a história é uma trama doida, né? É isso aí. Alice, a voz do amor chega também nos cinemas contando aí que com o apoio da família e do homem que ama, a décima quarta filha de uma família modesta do Canadá se tornará uma das cantoras mais famosas do mundo. Tem também armadilha explosiva para quem gosta de muita ação em um estacionamento parisiense. A Sônia está presa no seu carro junto com os filhos, filho Tomás e Zoe, filha do parceiro Fred, que ficou do lado de fora sem poder fazer nada. Uma mina anti-tanque foi instalada no carro dela, ela é especialista em desarmar bombas, trabalha na mesma ONG que o companheiro Fred. Ela liga para Igor e Camille, dois colegas de trabalho, para ajudá-la. Eles têm menos de 30 minutos. Para a Sônia, que está acostumada a se colocar em perigo, o risco é maior do que ela imagina. Será que eles vão conseguir permanecer unidos diante dessa ameaça iminente? Mais uma trama interessante. Mais uma trama interessante. Chega também Veja Por Mim, Sophie, uma jovem cega cuidando de uma mansão isolada, se encontra diante de uma invasão doméstica por bandidos procurando um cofre secreto. Sua única defesa é um aplicativo chamado Veja Por Mim. O aplicativo conecta com um voluntário do outro lado do país para ajudá-la a sobreviver. Sophie se conecta com Kelly, uma veterana do exército que passa os dias jogando jogos de tiro. Ela é obrigada a aprender que se ela quiser sobreviver à noite, ela vai precisar de toda a ajuda possível. Imagina se isso vira moda, hein? E eu acho que é o Joaquim Fênix, hein? Parece, hein? Você não acha? Veja Por Mim. Vamos ver aqui. É, pelo menos na imagem do trailer, né? Está aparecendo mesmo o Joaquim Fênix. Vamos ver quem está no... Ele é maravilhoso. Depois do Coringa, na verdade, em Gladiador, ele já tinha esse consagrado, né? Ele que foi o Lúcius. Ah, não é não. Não. É o King Coates. Eu achei que era o Joaquim Fênix, só que não. O Joaquim Fênix no Coringa, pelo amor de Deus. Que interpretação, né? Foi maravilhoso. Que interpretação. Cheio de filmes maravilhosos para você curtir aí o final de semana. Feriadão prolongado. Não perca tempo. Ontem assisti Jurassic World. E aí, o que você achou, Paulo Marcelo? Não gostei. Não gostou porque tem uma justificativa plausível. Eu fui no Jurassic World para ver dinossauro. E os dinossauros não vieram com tanta intensidade como eu estava. Não, eles ficaram só contando historinha? Não, apareceram alguns dinossauros. Mas eu esperava, por ser o último da franquia, eu esperava que fosse, de repente, ter ali mais interação com os dinossauros. Não teve tanto. Foi mais uma trama ali dos personagens mesmo, do que dos próprios dinossauros. Porque o 1 e o 2, ele não teve muito ali. Foi muito bacana. Eu me decepcionei. Me decepcionei. E é um filme de 2 horas e 20, né? É, um filmão, né? Longo pra burro, né? Eu achei a história um pouco cansativa. Ô, Paulo, eu vou te falar. Eu já trouxe essa notícia aqui no Manhã Show. Mas agora que você tá falando que quer ver dinossauros, eu vou te falar que uma das maiores experiências de aventura familiar tá prestes a ser inaugurada na cidade de Miguel Pereira. O pessoal que acompanha o Manhã Show já ouviu essa notícia. Ainda no primeiro semestre desse ano, a gente vai ter o maior parque dos dinossauros no mundo em pleno funcionamento. Olha isso. E no Brasil. No Brasil? No estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Vai ser uma reserva ecológica de quase um milhão e meio de quilômetros, né? De metros quadrados. Mata Atlântica. O parque promete garantir diversão e aventura pra todas as idades, com muito conteúdo de paleontologia, biologia e educação animal. O local vai ter 40 animais em escala fidedigna às dimensões dos fósseis de dinossauros que foram encontrados. vai ser possível imaginar como era no passado, caminhar ali pelas trilhas no meio da floresta, ser surpreendido por um T-Rex de 14 metros de altura. Além desse circuito de visitação, vão ter outras atrações aí nessa experiência, como tirolesa, trilha suspensa, restaurante temático. Eles estão construindo um parque ali com muito conteúdo, né? A ideia é agregar conteúdo científico pra essa experiência que vai ser lúdica, né? É entretenimento com educação. Os visitantes vão encontrar dinossauros impressionantes, como o maior dinossauro da América Latina, o argentinosauro, que tinha 30 metros de comprimento. Eu não aceito. Nós temos no Brasil que é o brasileirosauro, que tem 48. Maravilhoso. O objetivo é de levar mais turismo pra Miguel Pereira e fazer a cidade uma referência pra todo o estado do Rio de Janeiro, além de gerar emprego, renda pro município e criar essa experiência maravilhosa. O acesso ao parque é pelas margens da RJ 125, uma serra cercada ali de IPs. Quando você chega no estacionamento, ou você desce até o parque por tirolesa, 30 metros de tirolesa, ou você sobe a bordo de um jipe aberto que vai conduzir os aventureiros pro centro de visitantes no parque. Foi construído também um restaurante temático sobre as ruínas de uma antiga sede da Fazenda Cafeeira. A visita só ali ao centro dos visitantes já vale o passeio. As crianças vão poder fazer trias suspensas nas árvores da floresta, vai ter cardápio pra todos os gostos, enfim. Eu tô ansiosa. Legal pra ir, hein? Muito bacana. É perto daqui, o Rio tá perto daqui. É, e olha, vai ser numa área de mata maravilhosa, mata atlântica, todo mundo já ansioso. Eu irei. Você tem que ficar pelo menos uns três dias, né, Laura? Será que eles vão ter um hotel lá dentro? Já pensou? Então, imagino, hein? Seria legal, hein? Poxa. Legal mesmo. Muito legal. Olha aí, pros fãs de dinossauros, aventuras radicais, vai ter também, Paulo, um passe anual garantindo acesso ilimitado durante o ano com algumas exclusividades. Já já vai ser lançado aí nas mídias sociais, site do parque, informando o público que deseja conhecer o parque dos dinossauros. Muito bom. Gostei, gostei. Você gostou? Gostei da opção. Maravilhoso. A gente continua falando de museu, só que dessa vez a internet foi a loucura. Com a suspeita de que Kim Kardashian, você sabe que ela tá na boca do povo sempre, né? Sempre, sempre. Ela usou um vestido icônico e histórico que teria sido usado por Marilyn Monroe. E agora a notícia de que ela teria danificado o vestido, né? Foi soltada aí por um representante do museu Ripley's Believe, It or Not, que é o proprietário do vestido, afirmou que a Socialite não causou nenhum estrago à peça, numa matéria que foi publicada ontem. Uma foto que tá rodando aí nas redes sociais, supostamente mostra o vestido antes e depois da Kim Kardashian usá-lo no Met Gala em 2022, agora, no comecinho do ano. No entanto, o museu que comprou o vestido por quase 5 milhões de dólares, lá em 2016, saiu em defesa da Kim, falando que não houve dano nenhum. Olha isso. Eles fizeram um relatório aí, escrito sobre a condição do vestido em 2017, afirma que várias costuras já estavam puxadas e desgastadas. Mas, obviamente, isso não é surpreendente, por conta da delicadeza do material, tem franzidos nas costas também, né? Pelos ganchos entre... Tem uns ganchinhos ali? Ganchinhos ali. É. Agora, todo mundo achando que realmente... Na verdade, né, Paulo? A Kim não cabia no vestido, né? Mas ela é uma mulherão, hein, Laura? É. O museu alegou que desde a compra do vestido, a Ripley's exibiu aí no mundo todo um processo que também colocou a peça em risco de possíveis danos, né? Olha isso. Enfim, a polêmica do vestido continua. O perfil do Instagram The Marilyn Monroe Collection, página oficial do historiador e colecionador Scott Fortner, divulgou imagens atuais da peça e afirmou que o tecido, o vestido está com o tecido esgarçado próximo ao zíper, além de faltando alguns cristais. Ele conta que escreveu que, sem dúvida, o dano ao vestido é significativo. Caramba, aí que rolo! É. É que na verdade é isso, é colocar um vestido num corpo que não... Ele não foi feito pra esse corpo. Não foi feito pra ele. Né? Ele foi feito pra Marilyn e enfim, né? A peça é a mesma que a Marilyn usou em 1962 pro aniversário do presidente John Kennedy quando ela cantou o Happy Birthday. Aquele famosíssimo... Amosíssimo, né? Kim Kardashian teve que perder 7 quilos pra caber no vestido depois que a Ripley negou a permissão de uso pra ela. Ela disse que experimentou, não serviu nela e ela disse pro pessoal do museu, me dê três semanas. O vestido desenhado por Jean-Louis custou originalmente 12 mil dólares. Ele é longo, tem 6 mil cristais e entrou pra história como o vestido mais caro a ser vendido em um leilão em 2016, na ocasião em que o Ripley's Believe It or Not o adquiriu. Pelo valor sentimental que ele tem, 12 mil até pouco, né? O vestido hoje ele é avaliado em 10 milhões de dólares. Hoje 10 milhões de dólares, aí sim. Ele foi comprado na época lá, né? Por esse preço, agora hoje atualmente o vestido é avaliado em 10 milhões de reais. Caramba! De dólares, né? De dólares. Enfim, aí vem a Kim Kardashian, né? Com seu ego e vai tentar entrar num vestido que não foi feito para o corpo dela. Aliás, a Kim, ela sabe vender, né? Ela sabe se vender na internet, né? A família inteira, né? Sabe. A família inteira. A outra me casou na Itália com um vestido desenhado, acho que pelo Versace, alguma coisa até o véu dela era Versace, só que o vestido era horroroso. E aí deu o que falar, foi uma polêmica. Muito bem. É isso. Bora de ótica contato? Ótica contato, gente. Eu passei. Para você enxergar direitinho. Maravilhoso, ótica contato. Quarta-feira eu fui lá. Está ficando linda a reforma da ótica. Eles estão de visual novo. Está ficando linda. Pezinho julho já, mês das férias. E vai ficar ainda melhor. Sabe por quê? Ao realizar a compra do seu óculos multifocal, você ganha óculos solar. Já pensou que bacana? Compre o multifocal e ganhe o óculos solar também. É lá na Ótica Contato, na Francisco Salles 256. Proteção e estilo é com essas meninas. Mandam bem demais da conta. 3721-5043. Ótica Contato. O mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Elas são maravilhosas, viu, Laura? Elas são. Gente, já já a gente está de volta com o cardápio da Cantina da Lenice. E os últimos minutos do Manhã Show dessa sexta-feira. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Manhã Show. Fechando mais uma semana com muito sucesso. E a gente esperando ansiosamente chegar amanhã. Chegar esse dia de hoje. Hoje, sexta-feira, 4 horas. Na hora que bater 4 horas da tarde, Paulo Marcelo, eu já estou off lá no Beat Tênis. Você está falando sério? Estou. Meu horário de aula com o Iago é às 4 horas da tarde. 4 horas? Hoje tem Beat Tênis da Laura Tacionário. Hoje tem. Iago está chegando. Eu, 4 horas, eu tenho reunião com noivos. Gente, olha só. Para você que quer casar com o único celebrante, que é o Paulo Marcelo. Único. Ele é verificado por Santo Antônio. O único desse país inteirinho. O único do Brasil verificado por Santo Antônio. Que tem lá o selo de verificado. Exatamente. Por Santo Antônio. Bora casar. Bora casar. Bora casar. Vamos falar também da cantina da Lenice, que está faltando aí o cardápio mais gostoso dessa sexta-feira para você que quer almoçar no restaurante maravilhoso. Fica lá na rua João de Parólias 517, no Jardim Country Club. O lugar é maravilhoso. A comida é maravilhosa. O atendimento é impecável. E hoje, para você que for almoçar lá na cantina da Lenice, tem arroz, feijão, tutua mineira. Hoje tem farofa, torresmo, carne bovina na brasa, frango grelhado, isca de tilápia frita. Hoje tem linguiça assada, batatas fritas, macarronada, legumes refogados, pastéisinhos, além do buffet de salada e os pudins e doces variados aí de sobremesa para você. Ou você almoça lá no restaurante, lá no Jardim Country Club, na João de Parólias 517. Ou você pode pedir seu marmitex pelo 37144086 ou 991443840. Aquele salve para o pessoal lá da cantina da Lenice e a comida mais deliciosa de fósforo. Nossa, a nossa fome que eu estou. Macarronada, pastelzinho. Ah, pelo amor de Deus. A gente já começa com um pastelzinho, não vai nem na salada antes, né? A gente já abre o pacote com os pastelzinhos. Sensacional. Paulo. Oi. Sabe que essa semana a gente anunciou o adeus do Internet Explorer? Adeus, Internet Explorer. É, já está indo aí para o fim. Tem Simone e Simária separando, talvez seja aí o marco para o fim da dupla também. Eu te conto que tem mais coisa próximo do fim. Não me diga que é o polo, meu. Não é o polo, meu. É o Gol. O Gol vai acabar. É o automóvel mais vendido do Brasil durante 27 anos consecutivos. Acabou perdendo a liderança lá em 2014. Desde então, nunca mais fechou um mês sequer no primeiro lugar. O hatch aparenta estar perto de encerrar esse jejum. Na primeira quinzena de junho, o Gol ocupou o topo do ranking dos carros de passeio com 3.908 unidades comercializadas, perdendo só para picape Fiat Strada. Olha só. E o HB20 também acabou entrando ali nesse ranking. Dezembro de 2014 foi o último mês onde o Gol acabou liderando os emplacamentos. Quase oito anos atrás, na somatória do ano, o líder foi o Palio, né? O posto ocupado ali pelo Onyx de 2015 a 2020 e pela Strada em 2021. A reação do Gol acontece poucos meses da despedida do veterano lançado lá em 1980 e que vai sair de linha em 2023 para dar lugar ao Polo Track. O Polo, então, vai para o lugar do Gol. É. A opção mais acessível da Vox aqui no país. Eu vejo a hora de usar um chaveiro na cintura, mano. Ai, meu Deus. Eu parei meu Polo lá em cima, meu. Tá longe. Mas tem seguro, mano. Nada indica que ele tem a chance de encerrar 2022 aí no pódio, né? Tem paralisações nas produções em Taubaté, causadas pela falta de peças também. Acabou a maior parte do semestre aí longe das primeiras posições. De janeiro até dia 15 de junho foram 18.080 exemplares vendidos, ocupando a 18ª colocação geral, incluindo aí os comerciais leves. Meu caramba. Acumulado de 2022, a gente segue com a estrada firme no primeiro lugar, seguido pelo HB20, pelo Onyx, pelo T-Cross e pelo Fiat Mobile. Todo mundo quer uma estrada agora, né? Todo mundo. Você gostou da opção estrada? Ah, eu não sou muito de caminhonetes, assim, não. Você não é off-road, né, Laura? Não. Não, Laura não é off-road. Não, eu sou da cidade. Você não é off-road, meu. Eu sou urbana. Você é beach tennis. Eu sou do beach tennis. O único contato com a terra que você tem é do beach tennis. É com a areia que não gruda lá do Macai. E não gruda mesmo? Não gruda. Não vai, não fica, não entra na roupa ali e tal. Não, nada. Você sai de lá, já é pronta pro... Ele trouxe da praia, meu, essa areia? Veio diretamente da praia. É mesmo? Maravilhosa, gente. Mandou uma careta buscar, mano. Eu vou falar hoje pro Jorginho que se ele não tava procurando o beach perfeito aqui em Poços, ele vai encontrar. Mano, eu tenho o beach perfeito, mano. Eu vou morar perto do beach perfeito, eu acho, mano. Eu tô querendo, menino, ir pra lá. Eu ainda quero que você seja meu vizinho. Vou tirar foto sua e fazer selfie contigo, mano. Ai, ai. Ai, isso, acho que não teremos mais o gol, né? Que passou aí por várias gerações, o gol quadrado, o gol bola e todos esses aí afora. Não teremos mais, a partir de 2023, mais um carro que vai saindo de linha. Não sentirei saudades do gol, mano. Você nunca teve gol? Eu tive um gol. Você teve um gol? Tive um gol. Lá em casa a gente nunca teve gol. Ele faz muito barulho, mano. É mesmo? É, é um carro muito barulho. Olha, os carros da Vox fazem muito barulho, mano. Eu não gosto, não. Tô fazendo uma propaganda. Se você quiser divulgar, que a gente fala bem. Mas eu não gosto muito dos carros da Vox ultimamente, não. Eu tô de boa de casa. Eu não sei que foi uma linha prêmio. Ah, entendi. Uma linha prêmio classe A, né? Aliás, vamos aí, em breve, teremos aí um novo projeto meu e de Laura. Nós vamos entrar em vários condomínios de alta classe aqui em Poços de Caldas. E vamos colocar UBS. Em breve, uma UBS no seu condomínio. Sei. Sei. Importantíssimo. Um atacadão tem que ter também. Um atacadão tem que ter. Tem que ter, senão não vai. E o sacolão de verdura. Ah, mas se não tiver o sacolão na B da Represa, não vai. Não vai. Ai, gente. Projeto da Rê Futuros da Poços de Caldas. Vamos fazer isso agora se vingar. Você vai ver. Paulo, muito obrigada pela companhia durante toda essa semana, nas manhãs aqui da Band. Valeu, Laurinha. O Gão volta segunda. O Hugo agora já... Será que ele tá com olheiras? Gostaria de saber. Agora ele vai ver o que que é... É assim. Agora a giripoca vai piar. Agora é um outro Hugo. É, o AC antes da criança e o DC depois da criança. Segunda-feira você chama o Hugo aí. Ô, gente, valeu pela companhia de vocês também durante toda essa semana. Manhã Show se despede. A gente tá de volta na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com muito mais pra você. Continua ligado aqui na programação da Band. Pode seguir a Band no Instagram também, arroba BandFM Pocos. E fica junto com a gente aí na melhor programação do seu rádio. Até segunda, um bom final de semana pra todo mundo. Beijo! Manhã Show! BandFM! BandFM! Tudo aí, Euro 17 a 9. Manhã Show! Apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família.